A CIDADE NO BRASIL 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 Pensei no tempo e era tempo demais Você olhou sorrindo pra mim E acenou um beijo de paz Virou minha cabeça E simplesmente não consegui parar Não fora o dia já clareou Mas se você quiser transformar O ribeirão em braço de mar Você vai ter que encontrar Aonde nasce a fonte do ser E perceber meu coração Bater mais forte só por você O mundo lá sempre a rodar E se embateia e tudo varia Quem sabe isso quer dizer Amor, estrada de fazer O sonho acontecer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estrada de fazer O sonho acontecer